Estamos de volta trazendo agora uma informação urgente que acaba de chegar, informação que recebemos agora há pouco, no qual lamentavelmente o Brasil acaba de sofrer a perda de mais um querido apresentador, muito querido e carismático, ele acabou perdendo a sua vida de forma precoce, de forma que ninguém imaginava que isso fosse acontecer com ele, já que algo completamente inesperado ocorreu e infelizmente ele acabou tendo a sua morte confirmada, após pessoal sofrer aí um choque elétrico, calma aí que eu já te explico né todos os detalhes e da forma em que tudo e como tudo aconteceu e claro serve de alerta a todos, além dessa notícia eu trago também uma verdadeira bomba envolvendo gente o cantor Belo, notícia que envolve também a sua ex-mulher Graciane e até mesmo gente Cleo Loyola, informação que gera comentários e divide opiniões e ainda notícia complicada para o lado da apresentadora Eliana, que tá né de saída do SBT e tava né pessoal quase aí tudo certo para assumir, assinar o contrato com a TV Globo, no entanto chega notícia que vem dando o que falar, aproveitando pergunto para você o que você acha de Eliana? De 0 a 10, qual nota merece a comunicadora? Vai deixar aqui abaixo os seus comentários, tudo isso e muito mais, você confere agora! A gente inicia galera com essa informação né, com essa notícia que já repercute nessas últimas horas e que envolve três figuras famosas aí da internet, personalidades da mídia, no qual vê seu nome envolvido né em manchetes de portais de comunicação e que foi inclusive publicada pelo portal de notícias extra que na manchete diz o seguinte, abre aspas Cleo Loyola afirma que Belo a procurou para fazer macumba para Graciane, não aceita perder? teria dito gente, a carta amante e ex-mulher de Luciano Camargo, Cleo Loyola ela acabou né, fazendo essa declaração impactante em suas redes sociais no dia de hoje afirmando que teria supostamente sido abordada por Belo, famoso cantor né, de pagode com esse pedido pra lá de inusitado, de realizar aí um trabalho espiritual envolvendo né, o nome de Graciane Barbosa, de quem hoje né, ele atualmente se encontra separado segundo ainda né, informações da Cleo gente, Belo estaria supostamente desesperado pra reconquistar Graciane que não estaria aceitando o fim do seu relacionamento ainda dizendo né, que teria áudios e mensagens de Belo como prova, todavia, que preferia não divulgá-lo por questões éticas não vou mostrar porque é antiético pra nós que trabalhamos com espiritualidade falou Cleo Loyola em suas redes sociais, vale destacar que Cleo e Luciano Camargo irmão do cantor Zezé de Camargo, tiveram um relacionamento precoce iniciando quando ela tinha apenas 13 anos de idade e ele 14 o casal se casou e teve um filho, Wesley, quando Luciano tinha 16 anos a relação conturbada de Cleo com Luciano e suas revelações sobre o mundo espiritual tem gerado grande repercussão nas redes sociais onde né, ela utiliza sua plataforma pra falar sobre diversos temas e frequentemente né gente, acaba se envolvendo em polêmicas ao comentar a vida de outras celebridades e a notoriedade de Cleo cresce à medida que suas declarações atraem a atenção da mídia e também dos internautas mas e você, o que acha de Cleo Loyola? deixe sua opinião aqui nos comentários vamos trazer agora gente, essa informação que envolve a grande e querida apresentadora Eliana que como todo o Brasil sabe né a famosa recentemente anunciou a sua saída da emissora de Silvio Santos excedindo seu contrato de década e aí né, muitos foram os rumores e boatos de que ela estaria, que ela assinaria seu contrato com a Rede Globo de televisão e rumores pessoal surgiram que ela poderia até mesmo comandar um programa diário que poderia né, levar a alguma extinção de uma atração clássica da Globo entretanto galera, agora né chega uma notícia que tá dando que falar justamente que envolve o contrato de Eliana com a Rede Globo já que a assinatura de contrato tá aí enfrentando o impasse devido gente, justamente a uma exigência de Eliana ainda né, segundo o jornalista Alessandro Lobianco do programa A Tarde é Sua comandado por Sônia Abrão na Rede TV eles estariam né, fechando o contrato com Eliana todavia acabou aí tendo um impasse que fez paralisar parar né, no meio esse contrato e se não fosse né pessoal essa exigência de Eliana possivelmente ela já teria assinado esse contrato com a emissora carioca Eliana deve deixar o SBT em junho todavia pessoal, a exigência que Eliana tá fazendo que ela possa né, levar Tiago Barnabé que interpreta a personagem Narcisa para a Globo mas o que acontece pessoal é que a emissora estaria né, não tava querendo contratar a Barnabé apesar da insistência de Eliana é que a Globo agora tá temendo que a presença de Narcisa possa manter a associação de Eliana com o SBT outra exigência de Eliana é que ela teria pedido pra que a sua entrada na Globo fosse pra que ela assumisse algum programa na TV aberta e não né, na TV fechada porque surgiram também especulações de que ela poderia comandar uma nova versão do Saia Justa e Eliana ainda não teria revelado seus planos futuros e por outro lado o SBT também não anunciou como ficará a sua programação sem a apresentadora resumindo né pessoal a Globo aí tá avaliando os prós e contras pra atender aí as exigências de Eliana considerando o impacto em seu quadro de talentos mas e você o que acha né da personagem Narcisa interpretado pelo ator Tiago Barnabé deixe sua opinião aqui nos comentários e a última notícia que chega é muito triste o qual infelizmente o cenário da comunicação brasileira lamenta profundamente a perda de um de seus grandes nomes uma tragédia inesperada acabou silenciando a voz de um querido profissional multifacetado que marcou aí né a época do jornalismo com uma carreira iniciada ainda nos anos 80 ele conquistou não só o respeito de seus colegas mas também a admiração do público que acompanhava seu trabalho com entusiasmo no entanto pessoal tragicamente ele acabou tendo a sua vida interrompida após sofrer um acidente inesperado o comunicador com sua partida tão precoce deixa aí uma marca indelével na história do jornalismo de acordo com informações que chegam pessoal ele teria tentado levantar um fio de telefonia utilizando uma barra de ferro mas acidentalmente acabou tocando um cabo de alta tensão socorristas chegaram rapidamente ao local e tentaram reanimá-lo por mais de uma hora todavia gente a descarga elétrica foi fatal a notícia de sua morte se espalhou rapidamente pelas redes sociais gerando uma onda de comoção e colegas de profissão e políticos prestam homenagem e expressam suas condolências lembrando do legado e de sua contribuição infelizmente acabou falecendo com seus 59 anos de idade ditador de rádio jornalista repórter e cinegrafista César Setti o acidente aconteceu na chácara do jornalista em Piracuara na região metropolitana de Curitiba e ele foi o responsável pelo programa Origens criado em 93 e vinculado em vários canais da televisão no Brasil nossos sentimentos aos familiares e amigos criado em MANGS livr em MANGS Obrigado.